O rei Felipe VI indicou nesta terça-feira o socialista Pedro Sanches como candidato a tomar posse como presidente do governo da Espanha, depois do fracasso do líder do conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Felipe VI transmitiu sua decisão à presidente do Congresso dos Deputados, Francinar Mengol, e a partir de agora, o atual presidente do governo interino poderá iniciar formalmente os contatos com os demais partidos para buscar os votos necessários à sua posse. A votação de posse de Sanches acontecerá após a tentativa fracassada de Feijó, que na semana passada não obteve o apoio necessário entre os demais partidos em nenhuma das duas votações na Câmara Espanhola. Armengol indicou que só convocará uma nova sessão plenária de posse com a candidatura de Sanches quando as negociações políticas estiverem maduras, embora tenha lembrado que a data máxima é 27 de novembro. A decisão do monarca espanhol de propor Sanches como candidato era esperada, uma vez que o líder do Partido Socialista Operário Espanhol tinha demonstrado o desejo de tentar a reeleição e de reeditar o governo de coligação progressista com a legenda de esquerda sumar. Sanches precisa agora reunir apoio suficiente para poder tomar posse na Câmara, seja com maioria absoluta na primeira votação ou com maioria simples em uma eventual segunda votação 48 horas depois.